Música Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais uma edição do Mural Científico. Meu nome é Lucas Rosa, eu serei o seu apresentador e chegamos em 2018. Mais um ano que vai ser decisivo para a história do nosso país, principalmente por conta das eleições que se aproximam. Você já verificou o plano de governo do seu candidato? Não? Então, cara, tudo bem, eu te perdoo, eu também não li inteiro o plano de governo do meu candidato. Hoje em dia a gente vive uma vida muito corrida, tem o estresse do trabalho, do dia a dia, nem sempre sobra tempo para se informar com relação à política. Mas, considerando o meu papel como divulgador científico, eu achei que seria importante eu pelo menos saber o que os candidatos estão pensando com relação à ciência. Por isso, eu li todos os planos de governo na parte de ciência e tecnologia e eu fiz um texto para o Mural Científico com relação a esse assunto. Talvez você já tenha lido esse texto, ele fez bastante sucesso, inclusive ele se tornou o texto mais acessado da história do Mural Científico, me deixou bastante satisfeito. Porém, eu não queria deixar esse assunto restrito apenas a um texto, eu queria trazer ele também aqui para o YouTube na forma de vídeo. E nesse momento, o pessoal do Olá Ciência, que são parceiros antigos do Mural Científico, nos contactaram dizendo que eles tinham interesse em fazer um vídeo em parceria. Então, eu, nós aqui do Mural Científico, resolvemos aceitar e estamos trazendo essa série de vídeos para vocês sobre os programas de governo dos candidatos à ciência. Os vídeos estão divididos entre eu e o pessoal do Olá Ciência, vão estar todos aqui na descrição. Então, confira também o trabalho deles para ver o restante dos candidatos. É importante ressaltar que tanto eu quanto o pessoal do Olá Ciência sabe que apenas analisar o programa de governo de um candidato não é o suficiente para entender exatamente o que ele sabe e o que ele pensa sobre ciência. Ainda assim, o plano de governo é bastante importante. Ele é a chance do candidato de formalizar todas as propostas que ele tem para cada um dos assuntos. Então, nós vamos fazer uma análise desses planos de governo. Então, sem mais delongas, vamos começar com o candidato do PT, que no momento dessa gravação foi confirmado que será o candidato Fernando Haddad. Quando eu fiz originalmente o texto, eu tinha colocado o Lula, porque ele era, até o momento, o candidato oficial do PT. Gostando ou não, ele era o candidato que tinha sido indicado oficialmente pelo partido e eu era obrigado a colocar ele no texto. Só que agora nós sabemos que o candidato vai ser, de fato, o Fernando Haddad e eu, provavelmente, já vou ter alterado no texto quando vocês estiverem acessando esse vídeo. Mas, enfim, fica sabendo que é o Haddad candidato e, infelizmente, eu só tenho o programa de governo anterior, o programa do Lula. Então, eu vou fazer uma análise desse programa e vou assumir que é o mesmo, o que faz sentido. O programa do PT contém diversas promessas e propostas para a questão da ciência. Uma delas é expandir a participação feminina dentro da área científica, o que é bastante positivo. Porém, o programa não dá detalhes de como pretende fazer isso e exatamente o que isso significa. Propõe também o programa Escola, Consciência e Cultura, que promete transformar as salas de aulas em espaços de paz, reflexão, investigação científica e criação cultural. Novamente, é uma promessa bonita, mas me parece meio vaga. Tipo, o que exatamente significa isso? É ensinar metodologia científica para crianças? É expandir laboratórios de ciência dentro das escolas? É colocar crianças em contato com cientistas? Não dá para saber. O programa do PT também promete aumentar os investimentos em ciência e tecnologia, porém não diz aumentar para quanto nem como vai fazer isso acontecer. Propõe também intensificar o diálogo da cultura com diversos outros campos, citando entre eles a ciência e a tecnologia. Mas, novamente, ele não diz muito bem o que isso significa. Eu, particularmente, consigo pensar em várias maneiras, tanto positivas quanto negativas, de como essa integração poderia ser feita. Então, seria bom saber exatamente o que o candidato está pensando. Finalmente, o programa possui uma sessão exclusiva para falar sobre ciência e tecnologia. E isso é bastante positivo, porque mostra que o candidato reconhece que esse é um tema que merece destaque. Reafirmam aqui que pretendem expandir os investimentos em ciência e tecnologia e propõem algumas ideias. A primeira é a criação do Sistema Nacional de Ciências, Pesquisa e Inovação, que, pelo que eu entendi, seria uma maneira de integrar a produção pública e privada, aproximando a academia do setor privado. Mas, sinceramente, eu não entendi muito bem essa proposta e eles não dão grandes detalhes. A segunda proposta é a ampliação do comércio externo e a utilização cooperativa de recursos com outros países. Mas não fica muito claro qual a relação disso com a ciência. Novamente, eu consigo pensar em algumas ideias, mas eu gostaria de ver isso um pouco mais estruturado dentro do programa. Também propõe restaurar o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, que atualmente está fundido ao Ministério de Comunicações. E isso é uma decisão extremamente acertada, ao meu ver. Por fim, o programa propõe retomar o direcionamento de recursos do Fundo Setorial de Petróleo para o Fundo Nacional de Ciência e Tecnologia. Emitindo um pouco a minha opinião agora, eu não achei o programa do Lula ruim, mas eu também não achei ele dos melhores. Particularmente, eu achei as propostas muito vagas e muito pouco estruturadas. É legal que o partido reconheça que a ciência sofreu cortes e que esses cortes precisam ser normalizados, mas eu esperava um pouco mais de planejamento, um pouco mais de estrutura por parte do partido. Entre a gravação do vídeo e o término da sua edição, saiu o plano de governo do candidato Fernando Haddad. Infelizmente, eu não vou ter tempo de gravar de novo o vídeo fazendo uma análise completa do plano do Haddad. Então, eu vou deixar a análise completa do plano do Lula, que é o que vocês viram até agora no vídeo, e eu vou deixar aqui na tela a parte de ciência e tecnologia no plano do Haddad. Batendo o olho nesse plano do Haddad, eu particularmente achei ele um pouco menos vago do que o plano do Lula, o que me agradou. Outra coisa que me agradou bastante é o destaque de aumentar os investimentos em ciência e tecnologia para o número de 2% do PIB, que poucos candidatos formalizaram isso em seu plano de governo, e isso é absolutamente essencial, na minha opinião, e me deixa muito feliz que o plano do Haddad tenha essa proposta. Mas, tirando isso, os dois planos parecem bastante similares. Então, eu acredito que boa parte do que eu falei para o Lula vale agora para o Haddad. Você poderá conferir o plano completo do Haddad na descrição. Agora, vamos analisar as propostas do candidato Guilherme Boulos, do PSOL. Se os programas de governo estivessem competindo em número de páginas, o candidato Guilherme Boulos seria o campeão absoluto. O programa dele contém 228 páginas, mais do que o dobro de qualquer outro candidato. O programa do Boulos é o que faz uma das críticas mais contundentes e mais fortes aos cortes no orçamento científico que tem sido realizado nos últimos anos. Reconhecer esse problema e reconhecer a importância desse problema é muito positivo. O programa realça que quer combater a prática da cura gay, que ele chama, corretamente, de pseudo-científica. Porém, eu queria que o candidato tivesse aproveitado essa deixa para criticar outras práticas pseudo-científicas que têm sido integradas ao SUS nos últimos tempos. Mas essa é uma outra conversa. O programa reforça, no item 4, que o conhecimento científico será um dos eixos do desenvolvimento do país. Reafirma também o compromisso de manter a autonomia universitária, bem como expandir o financiamento, o investimento nessas universidades. Propõe também a criação de um programa de fomento à ciência, desenvolvimento e inovação, articulando os setores sociais, econômico e científico, o que me soa um pouco vago. Também critica pesadamente a fusão do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação com o de comunicações. O candidato propõe ainda fortalecer a cooperação internacional, facilitando a mobilidade de pesquisadores entre os países, bem como facilitando o reconhecimento de títulos em outros países, o que, na minha opinião, é algo muito positivo. Por fim, o programa traz três propostas. A primeira delas é desfazer a fusão do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação com o de comunicações, restaurando, assim, a função completa, plena do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, bem como expandindo o seu orçamento. Nesse ponto, acho que faltou um pouco do candidato explicar como que ele pretende expandir esse orçamento do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, de onde vai vir o dinheiro, etc. Mas a proposta em si, ao meu ver, é positiva. A segunda é aplicar o marco legal da ciência, que já está em tramitação no Congresso Nacional. O marco legal da ciência é uma proposta que visa facilitar a integração, a aproximação do setor privado com o setor científico, que é algo que o Brasil é bastante deficiente comparado com outros países. Isso facilitaria que o conhecimento produzido nas universidades chegasse até o mercado, o que iria fomentar desenvolvimento econômico. A universidade pode entrar como sócia nesse empreendimento, o que também beneficia a instituição, inclusive financeiramente falando. Tem várias outras coisas muito legais sobre esse marco, então eu vou deixar aqui na descrição um link a respeito para você poder ler mais sobre o assunto. Por fim, o Boulos também menciona a criação de uma política de ciência para o setor farmacêutico, onde laboratórios e instituições públicas teriam um papel central e subordinados à demanda do SUS. Isso me soa um pouco estranho e um pouco perigoso. Centros de pesquisa universitários não devem ser encarados como produtores de remédios. Isso aconteceu, por exemplo, naquele caso da fosfetanolamina, onde queriam que a universidade produzisse o remédio para distribuir para a população. O remédio que não funcionava, digas de passagem, que não era remédio. Então, eu queria um esclarecimento do que o Boulos realmente quer dizer com essa proposta. De qualquer forma, achei um plano extremamente sólido, que reconhece o problema que estamos enfrentando, reconhece a importância de solucionar esse problema e propõe algumas medidas concretas para enfrentar esse problema. Senhoras e senhores, muito obrigado por terem assistido esse vídeo e por se importar com o que o seu candidato pensa a respeito de ciência. Não se esqueça, nós temos vídeos sobre todos os candidatos que estão sendo divididos com o Olá Ciência. Todos os vídeos estarão aqui embaixo na descrição.